Quebra pau no ar, Lula de direita e o mistério do fantástico. Queridos, a maior astúcia do diabo é fingir que ele não existe. É isso mesmo, a estratégia do capeta no Lula é fingir que problema não existe. É fingir que a economia está boa. É em tirar dinheiro da economia, dar dinheiro para a Globo falar que as coisas estão boas quando não estão. Mas o que aconteceu? O Lula diz que se encontra com Lira para apaziguar tudo. A Rede Globo, o fantástico, fala da manifestação lá em Copacabana e não fala de extremistas, bolsonaristas, golpistas. Tirou todos os istas e simplesmente falou que foi uma manifestação em prol da liberdade. Choquei! Eu estou até agora bolado. Mas eu vou explicar para você o que está acontecendo nesse nosso Brasil onde a maior astúcia do capeta é fingir que não existe. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Desculpa que a imagem, nós estamos de férias, não estou em casa, estou num hotel e a gente está fazendo esse vídeo para você. Mas logo sexta-feira tudo volta ao normal. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Nós acordamos o dia de hoje com o Lula dizendo... Primeiro a gente viu aquela matéria do Fantástico, né? E logo depois a gente viu o Lula dizendo que ele vai conversar com o Lira, vai bater um papo e tudo bem. Quando tudo parecia estar tudo bem, aí o Lula falou algumas coisas que eu preciso mostrar para você. Olha só o que foi falado aqui pelo, então, o capeta do Lula. Vamos lá. O ministro da Fazenda não disse se está lendo algum livro, mas se estiver para parar. Disse hoje o chefe dele, o presidente Lula, e se dedicar a conversar mais com parlamentares. Espera, eu vou contar aqui. Não sei se vocês voltaram. Vou voltar. O ministro da Fazenda não disse se está lendo algum livro, mas se estiver para parar. Disse hoje o chefe dele, o presidente Lula, e se dedicar a conversar mais com parlamentares. Isso aí não foi conselho, isso aí foi bronca. Sobeu também para o neo-companheiro, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Precisa ser mais ágil, disse Lula. Lula não gostou de coisas intelectualizadas, nem de quem fala muito manso. Daí a referência ao livro de Haddad e a, entre aspas, lentidão de Alckmin. E resolveu o Lula arregaçar as mangas, mostrar como é que se faz. Esta é, pelo menos, a terceira vez, desde que iniciou seu terceiro mandato, que Lula disse que entra em campo na articulação política. E a situação nesse quesito só piorou. O governo enfrenta um momento particularmente difícil contra a política fiscal, com consequente perda de confiança entre agentes econômicos a respeito da capacidade de gerenciamento, de forma equilibrada, das contas públicas por parte do governo. Em boa parte, isso, o trato das contas públicas, depende de entendimento com o legislativo. Entendimento que não avança, mesmo quando Lula entra em campo ou distribui broncas aos seus ministros. Talvez o problema seja mais profundo. Seja mais profundo, é um jeito intelectualizado e manso de dizer que o buraco é bem mais embaixo. O que muita gente pergunta no legislativo e no mundo da economia é o seguinte. Qual é a agenda do governo, afinal? Para onde o Lula quer ir, além de gastar para garantir votos? Haddad respondeu hoje à bronca do chefe, dizendo que não faz outra coisa na vida, a não ser articular na política. Então, esteja sentindo falta de um bom livro. Ai, meu Deus! Rapaz, o bicho quebrou, rapaz! O Lula... Olha, ele usou a analogia do futebol. Se a gente usar a analogia do futebol, então a grande verdade é o seguinte. O Lula, aquele perna de pau, dando canelada. Ele está chutando com a canela. É o canelada para tudo quanto é lado e está perdendo de goleada. Porque o grosso está entrando, mas está entrando bem. Então, o que acontece? É como a gente falou. A maior astúcia do capeta é fingir que ele não existe. Então, ele tenta dizer que ele não existe. Tenta dizer que problema não existe. Que estão todos em paz. Que nós vamos nos reunir e vamos articular. Não existe articulação. O governo está totalmente em frangalhos. O governo está totalmente descontrolado. Ninguém gosta do Lula. O Lula, eu sempre falo para você que é um leproso. Onde todos os políticos querem distância. Porque aquele que se aproxima do Lula está perdido. O Lula agora, nessas eleições municipais, vai ser derrotado. Vai levar uma surra. Mas vai levar uma surra histórica. E ele verá isso. Vocês verão isso. Então, ele está querendo agora... Aqui nos Estados Unidos tem um dito que fala assim... Fake it until you make it. Quer dizer... Finja até você conseguir fazer. Quer dizer... Viva da mentira até que aquilo se torne uma realidade. Então, o Lula está vivendo da mentira. A gente vai se apaziguar. Vamos bater um papo. E aí, o que acontece? Existe xingamentos, brigas, como sempre está acontecendo. Então, é isso que está acontecendo. Aí, nós temos a situação do Fantástico. Vamos entender a situação do Fantástico. Eu estava analisando, né? Uma coisa interessante é que eu não sei se você reparou. O Silas Malafaias, o pastor, ele falou da Globo. Ele falou que a Globo estava juntinha com o Alexandre Moraes. Falou, a Globo está em coluio. Então, eu não sei se isso pesou para a Globo. Porque a Globo era aquela emissora que é o seguinte, eu falei para você, né? A Globo segurava a bolha. Olha, o Alexandre Moraes tem sido um ditador. A ditadoria começou lá atrás, quando o Bolsonaro entrou na presidência. E a grande mídia, incluindo a Globo, ou participando, a Globo talvez a maior de todas, eles aprovavam a ditadura. Eles estavam com a ditadura, porque a ditadura estava escondida no Brasil. Ninguém via a ditadura. Era nós, nós brasileiros do bem, nós conservadores, falando sobre a ditadura e eles tentando esconder, dizer que não existe ditadura, tudo é uma maravilha, o Brasil está tudo normal, o amor venceu, o amor voltou, o Brasil volta a ser a mesma coisa. Então, eles tentando tapar. Quando o Elon Musk, ele apareceu e jogou no ventilador e aquela coisa, por que o Elon Musk está fazendo isso? É difícil saber, cara, mas eu estava lendo uma entrevista de uma menina que o Elon Musk ajudou, simplesmente ajudou, por ajudar. Porque, de acordo com ela, o Elon Musk luta muito pela liberdade de expressão. Então, saber, cara, se o Elon Musk, qual o motivo real. Mas a realidade é que ajudou muito o Brasil. E quando o Elon Musk entrou nesse jogo, não de canelada, mas entrou bem, passando bem a bola, o que aconteceu, estourou essa bolha. E a bolha estourando, a grande mídia brasileira, ela começou a... Quer dizer, não somente o Alexandre de Moraes ficou nu, o rei está nu, a máscara caiu, mas parece que a máscara da grande mídia também caiu. Então, a grande mídia ficou em duas posições. Ou eu continuo dizendo que o Alexandre de Moraes é bonzinho e não está fazendo nada de errado, ou eu vou ter que começar a mudar a minha fala para que o mundo que agora está me vendo comece a ver que eu sou isentão, que a mídia brasileira não faz parte de um grupo de ditadores, mas a mídia brasileira é independente. Eu acho que é isso que está acontecendo nesse momento. Então, a Globo, ela começa... Cara, porque foi inacreditável. Eu assisti o trecho ali do Fantástico e inacreditável. Não chamar a gente de extremista, não chamar a gente de golpista e dizer que era uma manifestação em prol da liberdade. Cara, eu fiquei chocado. Isso não é coincidência. Alguma coisa está acontecendo. E pode ser, sim, o efeito Elon Musk. Pode ter. Talvez a pitadinha do Elon Musk com certeza tem. Da mesma coisa que a Folha de São Paulo, o Estadão, todos mudaram da noite para o dia e começaram a observar que, sim, o Brasil, nós temos um ditador. Então, isso aí é uma coisa que a gente olha assim e fala... É óbvio que alguma coisa está acontecendo. É óbvio que isso está acontecendo. Eu estava vendo essa matéria aqui para a gente agregar mais do que a gente está falando. Olha só essa matéria aqui. Olha isso. Como é que é? A maior astúcia do diabo é fingir que não existe. Olha só isso aqui. Zé Disseu diz que Lula faz governo centro-direita, mas depois se corrige... Espera aí. Como é que é? A maior astúcia do diabo é fingir que não existe. A direita caiu numa armadilha porque o sistema criou uma extrema-direita. E aí o sistema foi... Parece que o Pix caiu geral. E eles fizeram aquele coluio que todo mundo tem que chamar de qualquer pessoa que pensar diferente dele de extrema-direita. Então, as palavras mais faladas na Globo News é extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. É aquela coisa, se um papagaio aprender a falar extrema-direita, a Globo pode perder todos os seus jornalistas, né? Porque bota o papagaio no lugar deles e todos eles vão embora. Porque não servem pra nada. A única coisa que eles servem falar é de extrema-direita. Então, a extrema-direita ficou sendo queimado, 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 esse termo. Mas a direita começou a usar o termo certo ao Lula, que é um de extrema-esquerda. Aí o Lula começou a sentir pesado. Por quê? Porque a extrema-direita, essa narrativa pegou. Mas a direita começando agora a usar a extrema-esquerda, o que é verdade. A extrema-direita, existem pessoas de extrema-direita? Existem. Mas é uma minoria muito pequena no Brasil. O que mais temos somos nós, conservadores, pessoas equilibradas, pessoas que sabem o que estão falando, né? Então, e nós sabemos que o Lula, o PT, o PSOL, o PC do... Isso é extrema-esquerda. Então, nós começamos a usar o termo de extrema-esquerda. Aí o Lula vai, e com o seu comparsa, e eles dizem que Lula... Zé Diaceu diz que Lula faz governo de centro-direita. Aí depois ele corrige, porque faz parte do plano, né? Você não vai dizer que o cara errou, mas faz parte do plano. Ex-ministro da Casa Civil havia dito que a configuração era uma exigência no momento histórico da política do Brasil. Depois de dizer que o governo Luiz Inácio Lula da Silva seria de centro-direita, o ex-ministro da Casa Civil, o ex-presidente do PT, Partido dos Trabalhadores, José Dirceu, voltou atrás nessa segunda-feira e declarou considerar o governo de centro-esquerda durante um dos papéis do seminário do grupo Esfera Brasil ao ser questionado sobre a polarização à vista no Brasil. O petista diz que a base do governo é de centro-direita e que isso seria uma exigência do momento histórico e político do país. Após o evento, no entanto, o petista voltou atrás do comunicado à imprensa. Então você vê que é uma jogada. É claro que ele não errou. Ele não errou. Ele sabe que a esquerda está queimada, ele sabe que a extrema-esquerda está mais queimada ainda. Ninguém quer dizer que é de extrema-esquerda. A extrema-esquerda é uma lepra. Então o que acontece? Aí, a maior astuça do diabo é fingir que não existe. Então eles querem fingir que não são de extrema-esquerda. Eles querem fingir que não existe briga entre eles. Eles querem fingir que não existe, que existe um debate. Eles querem fingir que eles estão ainda conversando, dialogando. Eles querem mentir, que é fingir que o Brasil cresce. Eles querem fingir que o Brasil está unido. Eles querem fingir que o Brasil voltou a ser algo de bom. Então eles estão fingindo. É o jogo da mentira. É o jogo do fake until you make it. Quer dizer, finja até que a mentira volte a ser uma verdade. finja até você conquistar. Até que você conquiste, finja que você já conquistou. Então é mais ou menos isso que nós estamos vendo. A jogada é exatamente essa. O Brasil louco que nós vivemos hoje é isso aí que você está vendo. Aí o que acontece? Você vem aqui, deixa eu mostrar isso aqui para você. Olha só. aí o Haddad, ele, como o repórter ele falou, o Haddad veio aqui e falou assim, olha o Haddad. Haddad sobre cobrança de Lula por articulação. Só faço isso da vida. Coitado do Haddad, rapaz. O Haddad levou um couro. O Haddad levou um couro, rapaz. Coitadinho do Haddad, rapaz. Coitadinho. você vê, é só briga, é só briga, é só briga, é um problema sério que a gente vê aqui no nosso Brasil. É só desgraça. O Brasil voltou, o Brasil voltou a ser uma desgraça. Então eu quero que você saia daqui hoje com isso na cabeça, cara. Pensa nisso, pessoal. A maior astúcia do diabo é fingir que não existe. Então, essa é a jogada. Eles vão fingir que não existem. eles vão fingir que o problema não existe. Porque essa é a maior jogada dele. É essa que está acontecendo. Então a gente está vendo uma derrota total do governo, uma destruição. Não existe articulação, não vai haver articulação. O que vai é o que nós estamos vendo. Problemas em cima de problemas desse governo. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Nós voltaremos às 13 horas fazendo uma live com vocês. e lá no nosso outro canal voltaremos às 15 horas para fazer a live com você também. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Vejo vocês às 13 horas aqui para você. Tchau, tchau. Tchau.